Salve, salve rapaziada Vou fazer um breve vídeo aí pra vocês Mano, lendo as frases Dos caminhões E das carretas Olha esse aqui Basta ter fé Da hora, né Da hora, mano É nóis, mano Olha essa outra carreta Aqui, rapaziada Ó, ó Deus acima de tudo, mano Carretona bonita, hein, mano Cê é louco, mano É nóis, mano Top a carreta, hein, mano Cê é louco, mano Esse carreteiro é firmeza, mano Rapaziada Olha a outra frase Top aqui, mano Deus é maior Que qualquer Cobre, mano Chique, mano Basta ter fé Da hora Ficou da hora mesmo, hein Da hora, da hora mesmo Deus é maior Do que qualquer problema, mano Isso aí, mano Da hora, mano Aí tem pressão, hein É nóis, mano Tão muito junto, mano Tão muito junto, mano Olha essa frase top aqui, rapaziada Deus abençoe, mano Deus abençoe a rapaziada, mano É nóis, mano Tamo junto, mano Deus abençoe a rapaziada, mano Olha essa outra frase aqui, rapaziada Deus cuida de mim Top, mano Da hora Da hora, da hora, hein Deus abençoe o caminhoneiro aí, mano E tá transmitindo a palavra de Deus E tá transmitindo a palavra de Deus E tá transmitindo a palavra de Deus E tá transmitindo a palavra de Deus